E a boca seca típica da terceira idade pode provocar algum risco, doutora? As pessoas na terceira idade, com frequência, elas apresentam retração gengival. Como nós já abordamos anteriormente, a retração gengival é um processo lento e gradual, onde a gengiva vai se deslocando para a região da raiz, deixando essa raiz exposta. E a raiz, ela é muito mais mole do que o esmalte. E quando ela fica exposta dentro de uma boca seca, sem a proteção da saliva, a instalação e o desenvolvimento de uma cárie ocorre de maneira muito mais rápida e agressiva, levando a um comprometimento da parte interna do dente, que é a polpa, né? Causando muita dor, infecção e algumas vezes até a fratura da raiz. Portanto, mais dicas para você cuidar da sua saúde bucal com a doutora Tereza Márcia no ISO. No ISO, você mantém seu sorriso por toda a vida.